A cantora gospel Kézia Freitas foi agredida fisicamente pelo marido Bruno Feital no último sábado, dia 21, isso no interior de um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens foram compartilhadas pelo irmão da artista Juninho Black, que pediu ajuda para dar visibilidade ao caso e para o marido dela ser preso. Em entrevista exclusiva ao programa Balanço Geral, nesta terça-feira, a cantora contou que o marido era muito ciumento e possessivo e a proibia de sair sozinha. Meu Deus, tu acha? Ela ainda revelou que as agressões começaram há cerca de um ano, logo após o casamento. Detalhe, viu? Quatro boletins de ocorrência já foram feitos pela Kézia contra o Bruno. A polícia investiga o caso. Tchau, tchau.